Canal Elite Car Top Inscreva-se Fala galera, vou estar mostrando vocês aí o novo lance HLE Completão Ficou com uma frente bem Bem nervosa Particularmente eu adorei esses frisos cromados Com o logotipo da Mitsubishi na frente Farolzinho de milha bem pequeno Achei bem interessante Esse carro possui rodar aro 16 polegadas Cromadas Possui o logotipo do Lancer Na porta Possui também indicadores de seta que fica na lataria mesmo do carro Esse carro possui teto solar Bem interessante A traseira do Lancer É bem bacana Os faróis Tem o logotipo da versão HLE Aqui tem o Black Light Bem interessante Bem interessante E eu vou estar fazendo o test drive semana que vem Vocês que acompanham o canal Elite Car Top Podem se inscrever e acompanhar O test drive completo do Lancer 2016 Muito obrigado Fui!